Esse é o Ancaps, e nós vamos falar sobre a herança bendita do Bolsonaro. Olha que maravilha, no primeiro trimestre do governo Lula, lógico, por conta ainda das medidas econômicas do Bolsonaro, o país cresceu 1,9% acima do 1,5% que estava projetado. Ainda seguiu a trajetória que vinha seguindo no governo Bolsonaro de sempre ter crescimento acima da expectativa do mercado. É uma pena que isso tende a acabar daqui para frente, mas por enquanto vamos aproveitar a herança bendita do Bolsonaro. Essa notícia foi sugerida por Marco Carvalho, o mindinho do Lula ainda não está maduro e várias outras pessoas. Obrigado ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Pois bem, olha que beleza. O PIB do Brasil cresceu 1,9% no primeiro trimestre desse ano. E por que cresceu tanto assim? O que houve de diferente no final das contas? Foi a agropecuária, foi o setor agrícola brasileiro, a máquina que move esse país no final das contas. O agronegócio subiu, olha só, 18,8% sobre o mesmo intervalo do ano anterior e 21,6% em comparação com o último trimestre de 2022. Ou seja, foi o agro que fez a diferença. Os outros setores tiveram um crescimento meio pífio. O setor de serviços cresceu 0,6%, pouquinho, mas cresceu. O setor de serviços é muito importante no cômputo geral do PIB. E a indústria de transformação não cresceu em comparação aos três últimos meses. Ou seja, foi zero o crescimento do setor industrial. Mas no final das contas, somando tudo, como o resultado da agropecuária e do setor primário foi muito bom, acabou tendo um crescimento acima do esperado. Estavam esperando, o mercado esperava 1,6% de crescimento do PIB, o crescimento foi de 1,9%. Excelente. Excelente por dois aspectos. Primeiro, porque é aquilo que eu falo pra vocês. A gente tá aqui. É bom que tenha dado um resultado positivo. E segundo, porque é lógico que isso foi herança bendita do Bolsonaro. O Lula, já desde antes, essa reportagem aqui, é de 2022, dezembro de 2022. O Lula já tá falando que não que o governo deixou um cenário econômico, pior cenário econômico, herança maldita, que não sei o que lá. O Lula não pode falar isso. O Bolsonaro deixou a economia toda acertada. Deixou a economia tão bem que ela continuou crescendo no primeiro semestre, no primeiro trimestre deste ano. Ou seja, continuou a trajetória de alta. E vai ficar muito claro pra todo mundo que quem fez a merda mesmo foi o Lula. Por quê? Porque o Lula recebeu a economia bem em 2022, teve um crescimento muito grande, e agora no primeiro trimestre também, ou seja, Bolsonaro não deixou nenhuma bomba. Eles adoram dizer que não, que Bolsonaro deixou uma bomba na economia, não sei o que lá. Não, tá tudo funcionando. Tudo bem, continua crescendo. Mas o próprio Haddad já fala aqui em cautela com o crescimento do PIB no primeiro trimestre, porque ele diz que o agro veio muito forte e o resto do ano a gente tem que preocupar, temos que ver, coisa e tal. O próprio Haddad sabe que agora, meu amigo, agora que o Lula entrou, que começaram as medidas do Lula, que vai começar a influenciar na economia, agora, meu amigo, a coisa vai ficar ruim. Então ele já tá se antivendo aqui a merda no PIB daqui pra frente. Que bom que Bolsonaro deixou essa herança bendita, que pelo menos no início do ano a gente ainda teve um sossego, né? E olha só, você lembra que o Lula reclamava, né? Não, porque como é que pode o Brasil crescer com juros altíssimos do Banco Central e não sei o que lá, não tem como crescer e coisa e tal? Mas o que a gente tá vendo é justamente isso, né? O Brasil crescendo, por quê? Por conta da base econômica do Bolsonaro. Os juros não fez diferença. Ao contrário, até tá ajudando a colocar a inflação nos trilhos, né? Que é a função dos juros nesse caso. Então, no final das contas, esse evento aqui desmonta a narrativa da herança maldita que o Lula imaginava usar, queria usar, queria colocar a culpa de tudo no Campos Neto, queria colocar a culpa de tudo no Bolsonaro e coisa e tal, quando na verdade, olha só o positivo que ele tá recebendo aqui, né? O quão positiva tá a economia aqui no Brasil. Vamos ver daqui pra frente as perspectivas não são boas. A gente tem visto várias empresas aí com dificuldade, a situação tende a se agravar daqui pra frente com a recessão no resto do mundo. Então, meu amigo, é isso daí. E vai ficar excelente por conta disso. Matou qualquer tipo de ideia, de narrativa, de herança maldita do Lula. A merda que vai vindo aqui pra frente, aí é culpa do Lula mesmo, pode ter certeza. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador por valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.